A mistura de biocombustível com o diesel fóssil é uma alternativa sustentável que já acontece no Brasil. Mas o aumento do percentual é discutido pelo setor como forma de garantir a redução da emissão de gases poluentes e uma demanda maior para os produtores. Acompanhe. O consumo de diesel no Brasil chegou a 55 bilhões de litros no ano passado, abaixo dos 60 bilhões esperados pela indústria do setor. Para este ano, a expectativa é de uma redução de mais de 6% por conta da crise econômica. Diretamente mercado, estamos falando de diminuição de venda de veículos, frota brasileira sofrendo reflexos gigantescos desde carros ou veículos de passeio até mesmo veículos pesados e o reflexo é direto a nós mesmos. Embora tenha-se essa condição de grandes volumes a serem transportados, há então uma crise no setor de transportes também clara e, consequentemente, isso nos reflete porque aguardamos também essa evolução do nosso setor industrial. Uma das alternativas para aumentar a oferta do produto e que pode até refletir no preço do litro é a mistura de biocombustíveis ao diesel. A medida é sustentável porque iria gerar renda para os produtores locais por conta do aumento da demanda pelo produto. Também colocaria fim à ociosidade de 30% das usinas. Além disso, diminuiria a emissão de gases poluentes. O tema foi discutido na Câmara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel do Ministério da Agricultura. Atualmente, o biodiesel corresponde a 8% do que é misturado ao diesel fóssil no Brasil. Um cronograma já aprovado pelo governo federal prevê o aumento dessa participação para 10% em 2019. A CNA e demais membros da Câmara defendem junto ao Conselho Nacional de Política Energética que este cronograma seja antecipado. O assunto já foi inicialmente colocado na reunião do Conselho Nacional de Política Energética para uma primeira avaliação e agora o setor aguarda que essa decisão seja novamente analisada dentro de pouco tempo e publicada para que o setor já tenha essa segurança para os próximos meses e possa fazer seus investimentos, seu planejamento. O presidente da Câmara diz ainda que a indústria automobilística avalia como viável o percentual de até 20% na mistura de combustíveis. Esse pedido e esse encaminhamento constante de ofícios aos órgãos competentes é para que haja uma evolução rápida devido a uma ociosidade que existe das usinas também no mercado. Mas porque a gente vai estar agregando valor na nossa soja, a gente vai estar dando uma outra opção para o nosso mercado consumidor e isso tem tudo a agregar mais valor para essa produção. Ainda mais que nós viemos uma super produção, nossos estoques estarão altos. A gente vê que o preço da soja vem caindo constantemente. Então isso é uma forma de a gente agregar valor nos produtos e dar uma fonte de energia renovável também.